Boa tarde a todos. Vamos então dar início agora ao nosso evento Goethe e Shakespeare, Drama ou Romance? É uma satisfação estar aqui nessa tarde, mais uma vez, no âmbito das atividades aqui do Instituto de Estudos Avançados, no que me concerne ao ano sabático, como pesquisador, e gostaria de frisar que esse é o segundo evento que eu estou organizando esse ano. O anterior foi uma espécie de introdução ao tema da minha pesquisa, e hoje vamos então dar um passo a mais na direção de uma delimitação, como eu entendo, no sentido de um aprofundamento, de um aspecto muito importante do romance do Goethe, Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, que é a presença de Shakespeare. Inclusive o subtítulo, essa pergunta, drama ou romance, ela está no capítulo 7 do livro 5º do romance, e na minha visão, podemos discutir sobre isso ainda, é uma espécie de ponto culminante de toda uma discussão que há no romance em torno de Shakespeare e do Hamlet, especificamente. Então, esse é o assunto hoje, e tenho aqui a satisfação e o prazer de ter comigo o colega Pedro Susekind, no presencial, a Manuela, a colega Manuela Hoffmann Oliveira, está falando, vai falar a partir de Berlim, no online, né, e é uma satisfação poder tê-los aqui hoje para aprofundar esse assunto. Vou fazer uma breve apresentação de ambos, o Pedro Susekind, professor de filosofia na Universidade Federal Fluminense, e tem dois livros publicados sobre Shakespeare. O primeiro é Shakespeare, o gênio original, e o outro livro mais recente, Hamlet e a filosofia. Portanto, é um especialista nesse assunto, Shakespeare, mas também especialista em estética alemã, sobre a qual também publicou uma série de artigos. E também temos hoje aqui a colega Manuela Hoffmann Oliveira, que fez um doutorado sobre o Wilhelm Meister, e atualmente está fazendo pesquisa na Alemanha, e o que tem que ser destacado, estamos na expectativa de que ela está praticamente terminando a tradução dos anos de itinerância de Wilhelm Meister, Wilhelm Meister Wanda Yara, e que esperamos que vá sair no ano que vem, essa tradução que muitos consideram que é uma continuidade dos anos de aprendizado de Wilhelm Meister. Muito obrigado pela presença, Manuela, também ao Pedro. Obrigada pelo convite. Vamos então dar início aos trabalhos. Ah, antes de eu ter que falar uma outra coisa, para quem está no online, tem o e-mail que aparece na tela, embaixo, iearesponde.br, que é por onde que se pode colocar as perguntas. A gente vai seguir aqui a seguinte dinâmica, o Pedro vai fazer uma primeira apresentação, em seguida a Manuela, e depois eu concluo fazendo algumas ponderações, e também já introduzindo o debate. Então, passo agora a palavra ao Pedro. Oi, gente, boa tarde. Queria começar agradecendo ao Marco pelo convite para a gente conversar um pouco aqui sobre essa pesquisa em torno do Wilhelm Meister. Esse meu livro, Hamlet e a Filosofia, resultou até de uma pesquisa que eu fiz em parte aqui na USP, com o Marco como supervisor, que foi um pós-doutorado que eu fiz aqui em 2019. Atualmente, eu estou trabalhando numa pesquisa que tem a ver com esse livro, que é muito voltada para a relação do Shakespeare com a filosofia da época dele. Então, começou especialmente voltada para Montaigne, a influência do Montaigne sobre o Shakespeare. Mas eu agora estou num segundo momento que eu estou trabalhando muito com a leitura do Maquiavel, do Maquiavelismo e também do Erasmo de Roterdã. E acabei privilegiando um pouco uma peça em particular, que é o Rei Lear. Isso está sendo o assunto da minha tese de titularidade que eu estou escrevendo. Então, eu continuo trabalhando com esses temas que começaram nessa pesquisa sobre o Hamlet. E até uma das coisas que eu queria falar aqui é esse foco. Por que esse interesse tão grande pelo Hamlet? Que a gente vê especialmente na estética alemã e que vai estar ligado ao Wilhelm Meister. Uma coisa que eu tenho percebido muito, por exemplo, vocês sabem que existe uma bibliografia gigantesca sobre Montaigne e Shakespeare. Tem um debate muito grande. E, especialmente no final do século XIX, começa a ter uma discussão que os críticos chamam de sobre passagens paralelas, que seriam os trechos dos ensaios do Montaigne que o Shakespeare citaria nas peças. E aí tem muitos levantamentos dessas passagens e tal. E uma coisa interessante é que esse debate aparece muito na Alemanha. Tem uma influência da teoria da literatura como se desenvolveu no romantismo e tal. E aí alguns dos primeiros livros que eu encontrei que são especificamente sobre essa relação são de alemães. Tem um cara chamado Stedefeld e um outro chamado Otto Ludwig que escrevem livros sobre Montaigne, Shakespeare e tal. E é interessante que os dois tomam como referência Hamlet, a peça privilegiada e tal. E, assim, do ponto de vista de quem estuda Shakespeare atualmente, quem estuda esse debate atualmente, é curioso um pouco até. Porque, por exemplo, esse Stedefeld defende que o Shakespeare com certeza tinha nas suas mãos a tradução dos ensaios do Montaigne quando escreveu Hamlet, a tradução do Flório, que é uma tradução super conhecida, feita na Inglaterra, publicada em 1603. Só que ele escreveu Hamlet em 1600, então ele não poderia ter o livro na mão como o Stedefeld achava na época. Eu tendo a considerar que o privilégio do Hamlet está muito mais ligado ao quanto essa peça foi valorizada pela crítica romântica do que a uma pesquisa filológica, sei lá, a gente hoje em dia se reconhece muito mais que tem passagens citadas, por exemplo, tem uma na Tempestade, que é a mais indubitável, e tem algumas no Heili. no caso do Hamlet é problemático falar de passagens paralelas, elas foram muito contestadas, a gente não tem certeza se o Shakespeare tinha lido já os ensaios do Montaigne quando escreveu o Hamlet ou não, mas com certeza ele não tinha a tradução na mão, por exemplo. Então, eu acho, como eu estava trabalhando especificamente com o Hamlet, e talvez o meu interesse pelo Hamlet venha daí também, porque o primeiro livro que eu escrevi, que o Marco mostrou, é sobre a recepção alemã do Shakespeare, e de fato é uma recepção que privilegia muito essa peça, essa peça foi considerada como uma obra-prima, uma tragédia filosófica, e isso tem uma influência muito grande do Goethe sobre essa recepção ao longo do século XIX, do Shakespeare, na qual Hamlet é visto como a obra-prima e como uma espécie de espelho, assim, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, como é que é essa influência, assim, da leitura que o Goethe faz para quem vem depois dele, mas antes disso eu queria dar um passo atrás e tentar pensar um pouco, que eu achei que seria interessante para a conversa aqui, sobre por que o Shakespeare está lá no livro do Goethe, como é que a influência do Shakespeare, a recepção do Shakespeare chega nesse momento, no final do século XVIII, na Alemanha. então, vou dar esse passo atrás, assim, e falar um pouquinho sobre essa história do teatro renascentista inglês, e como é que ele chega na Alemanha. O teatro renascentista inglês, no momento auge dele, assim, alguns anos atrás a gente costumava chamar só de teatro elizabetano, hoje em dia os especialistas em Shakespeare preferem falar elizabetano jaimesco, porque tem uma parte muito importante que é no reinado da rainha Elizabeth, mas uma parte também muito importante da produção do Shakespeare já acontece no reino do James I, que é o sucessor dela, e isso tem implicações bem interessantes, mudança de tema e tal, então se fala isso, teatro elizabetano jaimesco, seria um pouco assim, o momento de auge do teatro renascentista inglês, né? Então, é, bem, esse teatro tem, é curioso, assim, porque tem uma particularidade desse teatro, da forma desse teatro, é, por um lado, é uma dramaturgia muito influenciada pela tradição inglesa popular, né, que vem do teatro religioso e que tem um desenvolvimento diferente na Inglaterra do resto da Europa, né, esse desenvolvimento passa por peças que eram chamadas de, peças de milagres, miracle plays, né, que são essas peças religiosas, propriamente, em que eram encenados os episódios da Bíblia e tal, mas isso, na Inglaterra, isso passou por um processo, especialmente ao longo do século XVI, já um processo de secularização interessante, que resulta em duas formas de teatro que ficaram bastante populares, né, que são os interlúdios e as morality plays, as moralidades, né, então, lá em meados do século XVI, quando Shakespeare nasceu lá, década de 1560, havia muitas trupes pela Inglaterra, né, que iam para as várias cidadezinhas e tal, e o repertório dessas, é, desses grupos de teatro eram as tais moralidades, né, não sei se vocês já viram alguma peça desse tipo, uma peça é bem interessante, é muito diferente do Shakespeare, né, são peças alegóricas, um teatro muito alegórico, que tem personagens assim como o vício, a virtude, né, o anjo bom, o anjo mal, o vício pode ser chamado de distúrbio, é uma figura meio diabólica, assim, da tentação, né, e o personagem principal, às vezes, tem um nome do tipo every man, né, todo homem, uma coisa assim, ou humanidade, ou juventude, é, e essa figura, então, que não tem um nome próprio, que é a juventude, ou a humanidade, é, é tentada pelo distúrbio, né, e é aconselhada pelo anjo bom, ou por um personagem, personagem chamado vida virtuosa, alguma coisa assim, né, então, tipicamente, é esse enredo alegórico que tem a ver com a salvação da alma, e tal, então, muito ligado ainda ao ensinamento religioso, mas não são mais as peças que eram chamadas essas peças de milagres, que encenavam episódios da Bíblia, isso vai contribuir, então, para esse processo de secularização, né, então, o Shakespeare e todos os seus contemporâneos conheciam muito bem essas peças, elas tiveram uma popularidade, assim, tinham essas trupes pela Inglaterra, e tal, e na década de 1780, então, perdão, 1500, estava com a cabeça já no guete, 1570, 1580, né, é quando começa propriamente a forma desse teatro que a gente chama de elizabetano, né, que é, assim, basicamente constituído por uma, ele toma a influência desse teatro popular de origem religiosa, né, e combina isso com uma outra influência, que é justamente do renascimento na Inglaterra, então, você tem lá uma série de dramaturgos que vêm das universidades, que vêm de Oxford, Cambridge, tal, inclusive, os dramaturgos dessa geração, vários deles são chamados de University Wits, que são esses caras que vieram da universidade, que liam Seneca e Plauto, porque era muito mais a tradição romana do que a grega, né, e eles começaram a escrever tragédias, comédias, né, sob a influência da tradição clássica, né, só que essas peças levaram em conta a influência desse teatro popular, alegórico, né, isso é muito presente na obra do Shakespeare também, né, você vai ver que tem personagens como o Faustaf, por exemplo, das peças do Henrique IV, que são, que é um personagem muito baseado no, nessas figuras do vício e do distúrbio, enquanto o Henrique V, quando era o Príncipe Hall, lá no Henrique IV, é um personagem muito ligado à figura da juventude das peças alegóricas, que tem a tentação do distúrbio, mas vai precisar levar uma, voltar para uma vida virtuosa, por exemplo. O Ricardo III é um personagem muito baseado na figura do diabo, assim, do vício dessas peças de moralidade também, né, Então, há uma combinação muito interessante dessa influência da tradição clássica com a tradição popular que vai dar no teatro elizabetano. E isso é um momento, assim, em que o teatro se tornou uma arte realmente muito popular na Inglaterra. Quando Shakespeare começou a carreira dele, lá por volta de 1590, já tinham sido construídos os primeiros, tem um teatro chamado The Theater, original o nome, que é um dos primeiros teatros, esses grandes espaços públicos que foram construídos numa determinada área de Londres, né, e que depois vai ter o Rose Theater, o Globe, que é o da própria Companhia do Shakespeare, o que atesta a popularidade desses teatros, eles eram para um público grande, atraíam muita gente e tal. É interessante que eles concorriam com, tinha, no mesmo lugar onde você tinha os teatros, você tinha do lado arenas de luta de cachorro com urso, por exemplo, rinha de cachorro com urso, era o, você, ah, o que eu vou fazer hoje, vou lá, me divertia, você podia escolher, comprar, o ingresso valia mais ou menos a mesma coisa, vou ver, vou assistir o Hamlet ou vou ver um cachorro lutando com urso, então, é, é uma época muito, essa coisa da violência é interessante, né, porque é uma época em que você tinha execuções públicas, né, então, é, mas é um teatro popular que tem que competir com coisas, né, atrair o público também popular e ao mesmo tempo que teve um sucesso muito grande na corte também, né, então, as companhias tinham seus patronos, o Shakespeare fundou, foi um dos sócios de uma companhia que foi muito duradoura e bem sucedida, que se chamava Chamberlain, é, é o Lorde, é, Camerlengo, alguma coisa assim, tem até um problema de como é que se chama esse cara, é, em português, mas, enfim, é o nobre que é o patrono dessa companhia, é, uma outra companhia era a companhia da rainha, Queensman, por exemplo, né, é, e a companhia do Shakespeare, quando chega o James I no poder, ela vai se tornar a Kingsman, né, então, o patrono vai ser o próprio rei, né, então, essas peças eram montadas no Globe, por exemplo, e eram chamadas para ser montadas nos palácios lá, para os nobres e tal, tem, tem vários registros dessas encenações, né, é, então, é um teatro que teve uma grande popularidade, é, o Shakespeare, dentro do, do contexto do teatro elizabetano jamesco, foi se tornando, desde a década de 1590, um expoente, uma das figuras principais, né, tem até uma rixa um pouco dele com os University Wits, porque ele não era da universidade, né, tem um panfleto satírico que foi feito sobre ele, tem umas questões assim, falando, quem é esse, é, a revista, né, é, como é que chama, um corvo a revista que se enfeita com as nossas penas, uma coisa assim, umas brincadeiras assim, né, porque, como é que ele faz peças romanas, será que ele sabe latim, uma coisa, né, essa discussão, por causa da formação e tal, mas, enfim, o Shakespeare começou a carreira escrevendo dramas históricos, né, e comédias e tal, que se tornaram muito bem sucedidas no teatro em Londres, né, a ponto de, né, sofrer esse ataque dos outros dramaturgos, né, e no auge da carreira se tornou o dramaturgo já na época dele mais destacado, com certeza, tanto é que a companhia dele foi ser a Kingsman, na época do James I. Ora, onde é que eu queria chegar, então, né, o, esse teatro que teve um grande sucesso tanto na corte quanto no nível popular, né, lá na virada do século XVI para o XVII, né, então, o Shakespeare produziu lá até, mais ou menos, 1612, por aí, né, tem essa discussão, né, que se achava que a Tempestade era a última peça dele, que é de 1611, a gente sabe que, hoje em dia, que ele escreveu outras em colaboração depois e tal, mas ele, é, então, produziu até a primeira, na segunda década do século XVI, ali, e, depois que o Shakespeare morreu, em 1616, né, os, os integrantes da companhia dele organizaram uma edição das obras completas dele, chamado, que hoje em dia a gente chama de O Primeiro Fólio, que é um dos livros hoje em dia mais caros, mais valorizados que existem, assim, e é curioso, porque os livros, as peças de teatro nessa época não eram consideradas literatura ou alta literatura, até raramente eram publicadas, eram publicadas em uma espécie de folhetim, que é uma edição que eles chamavam em quarto, um folhetinho, uma coisa mais de consumo rápido e tal, mas que não era, os autores não iam trabalhar, fazer uma edição das peças dele, eles vendiam as peças para as companhias e as companhias tinham aquelas peças no seu repertório, nem queriam muito que fosse publicado, porque outra companhia podia querer montar, né, então é interessante que o Shakespeare teve esse cuidado, assim, de que as peças dele foram publicadas num formato luxuoso, capa dura e tal, que normalmente era para obras de alta literatura, de ciências, de filosofia, enciclopédia, sei lá, e a obra completa, na época, que se achava que eram todas as peças dele, foram publicadas numa edição assim, né, o Ben Johnson, que é um, é da uma geração um pouquinho depois do Shakespeare, mas conviveu com ele, já tinha publicado um livro nesse formato, mas que não era só de peças de teatro, por exemplo, então, mas assim, só para testar que depois da morte do Shakespeare na Inglaterra, ele teve esse, teve todo esse cuidado com a obra dele, né, tem as, o próprio Ben Johnson escreve um texto no início dessa edição, falando Shakespeare, não é apenas inglês, ele é para o mundo todo, etc, né, mas o que acontece, o teatro elizabetano jamesco, ou esse teatro renascentista inglês, que eu estou falando aqui, ele sofreu uma ruptura, ele foi interrompido drasticamente, né, porque na década de 1640, teve a, é, é, 1640, tem a revolução puritana na Inglaterra, a monarquia derrubada, tem o governo lá do Cromwell, e os puritanos, desde a época do sucesso do teatro elizabetano, lá no reinado da rainha Elizabeth, tinha uma rixa um pouco do púlpito, né, dos, dos, dos sacerdotes da igreja, né, dos sermões e tal, com o teatro, o teatro, esse lugar que as pessoas vão, o lugar da prostituição, do diabo e tal, né, até tem peças que brincam com isso, o doutor Fausto do Marlon brinca com isso, por exemplo, o teatro é o lugar do diabo, né, e o, os puritanos, especialmente, que é uma, como se fosse, assim, um grupo extremo, assim, do, né, do anglicanismo, que é contra, né, esse tipo de atividade que, né, seria tentação, sedução e tal, eles, desde o começo, né, atacam o teatro e tal, só que tem, nessa revolução, os puritanos chegam ao poder, o que que eles fazem? Eles simplesmente fecharam todos os teatros, acabou, não pode mais ter teatro, então, tem uma tradição, né, essa da virada do século XVI pro XVII, que durou muitas décadas, que gerou todas essas peças incríveis que a gente conhece, né, do Shakespeare, e mais de vários outros, eu falei, Ben Johnson, Marlowe e tal, é, é, e, muitas dessas peças, inclusive, se perderam, porque não tinha se cuidado com a publicação, né, então, centenas de peças que fizeram muito sucesso, né, o teatro, vários teatros em Londres, muito frequentados e tal, e de repente, isso foi interrompido, e parou de ter atividade teatral, e isso durou quase 20 anos, né, então, acontece que a história desse teatro, né, teatro renascentista inglês, com as suas características, bruscamente acabou, e, quando foi retomado o teatro na Inglaterra, na década de 1660, foi justamente na época da restauração da monarquia, da monarquia, tá, então, o governo puritano caiu, a monarquia foi restaurada, e aí voltou a ter teatro, né, não havia mais essa proibição, e os autores famosos, de algumas décadas antes, voltaram a ser encenados, né, entre eles o Shakespeare. Agora, um detalhe interessante, o Shakespeare não era, quando teve essa volta, não era o principal, não era o grande autor, que era encenado, ele era até considerado, talvez, um pouco antiquado, em comparação, por exemplo, com o próprio Ben Johnson, tá, que escreve um gênero de teatro, mais de crítica social, né, que incorpora mais algumas questões ligadas à burguesia, por exemplo, né, comédia de costumes, então, o que acontece? o Shakespeare entrou, né, no repertório, quando o teatro voltou a ser feito na própria Inglaterra, mas, notem só, na década de 1660, 70, 80, quando isso estava acontecendo, tinha havido uma mudança na visão do teatro, tá, isso não só na Inglaterra, na Alemanha também, né, que é o que? A influência do teatro clássico francês, né, Racine, Cornéi, a ideia de um teatro rigoroso, de um teatro que segue as regras, né, da poética, a influência da leitura da poética de Aristóteles, isso chegou na Inglaterra também, tá, então, nessa tal restauração, no final do século XVII, quando Shakespeare foi ser retomado, ele era adaptado, as peças dele estavam cheias de erros, as pessoas na época falavam, cheio de erro, ele não conhecia as regras de Aristóteles, né, então tinha os caras que faziam versões diferentes das peças do Shakespeare, né, então, por exemplo, a Tempestade tinha uma versão, a Ilha Bem Aventurada, uma coisa assim, né, o Ray Lier tinha uma versão, que é a história de Ray Lier, também, que é de um cara chamado Narron Tate, esse cara, ele fez uma versão falando, ah, essa peça não pode terminar desse jeito, ela é muito triste demais, não sei o quê, ele fez uma versão com um final feliz, né, vocês sabem que é uma peça, no final morre a filha do Lier, a Cordélia, aquela tragédia toda, ele, não, não, a Cordélia vai casar com o herói, que é o Edgar, tá entendendo? Ora, o Atelo também tem uma versão que conserta várias coisas, a coisa, não podia ter, por exemplo, aquela história do lenço, o lenço era uma peça íntima, não pode ter, várias correções, para adequar a um teatro, que já era um teatro de corte, um teatro, assim, sob a influência desse classicismo francês. Então, Shakespeare, entre esses autores que foram retomados, não era o principal, e era muito adaptado, muito cortado, censurado, para que as peças, essa substituição das peças dele, durou muito tempo, por várias décadas, você não tinha as peças originais do Shakespeare, você assistia a essas versões. Então, o século XVII, final do século XVII, início do XVIII, a recepção do Shakespeare era marcada por esse momento de censura, adaptação, considerando Shakespeare como um autor cheio de erros, que não conhecia as regras e tal. Isso aparece, por exemplo, vai chegar lá no Voltaire, nos iluministas, você vai ver críticas do tipo da que o Voltaire faz, fala, não, o Shakespeare é um, é muito talentoso e tal, é muito criativo, mas é um bárbaro, é um selvagem, bêbado, uma expressão assim, então essa visão, dessa figura contrária às normas e tal. Ora, a mesma coisa acontece na recepção alemã do Shakespeare, então eu queria chegar nesse momento, meados do século XVIII, qual é a virada que tem, como é que o Shakespeare se tornou essa figura tão destacada como a gente o vê hoje, a ponto de muitas vezes a gente nem saber mais o nome de nenhum desses outros dramaturgos elizabetanos, as peças deles são super difíceis de achar, ninguém mais em cena quase, o Marlowe é o único que chega a ter ainda um pouco mais de repercussão, isso começou a acontecer no século XVIII, vou dar dois exemplos disso na Inglaterra, que são muito marcantes para essa virada, lá em 1760 e pouco, você tem um crítico chamado Samuel Johnson, que talvez vocês conheçam, que é um crítico talvez mais conhecido em inglês, dessa época, Samuel Johnson organizou uma nova edição da obra do Shakespeare, e a grande característica do Samuel Johnson que escreveu um prefácio que hoje em dia é publicado, tem até uma publicação dele em português, como um texto independente, prefácio a Shakespeare, Samuel Johnson. Por que esse texto é tão importante? porque o Samuel Johnson é um cara que fala, eu não vou ficar julgando Shakespeare de acordo com a comparação dele com Aristóteles, com os antigos, achando como os críticos hoje em dia acham, que só o que é igual aos antigos é que vale, não, eu vou tentar discutir as peças dele em função do efeito que elas produzem, a ideia de um efeito, da emoção que elas despertam, e aí ele faz uma análise crítica dessa obra super importante, destacando Shakespeare, é um processo que começa a valorizar o nome do Shakespeare acima dos outros dramaturgos da época do Shakespeare ingleses, o Samuel Johnson é uma figura fundamental para isso, então faz uma edição nova, crítica, e essa ideia de que o Shakespeare, analisado segundo a capacidade que o teatro tem de despertar emoções e de ser efetivo do ponto de vista até da catarse, tem toda uma discussão lá sobre a poética, Samuel Johnson, por um lado, na crítica, e por outro lado tem o grande ator da época, que se chamava David Garry, que era uma figura super conhecida, era o maior ator de teatro de meados do século XVIII na Inglaterra, mais famoso e tal, e que era especialmente voltado para a obra do Shakespeare também, e ele organizou um grande evento, que foi o jubileu de aniversário do Shakespeare, lá em 1769, lá em Stradford-upon-Avon, que é a cidade onde o Shakespeare nasceu, que é considerado meio o marco inaugural do que as pessoas depois ficam botando esse apelido bardolatria, coisa dessa idolatria pelo Shakespeare, o David Garry que organizou esse evento e fala, Shakespeare é o deus da nossa idolatria, uma coisa assim, então é o início dessa recepção romântica na Inglaterra, 1760 e pouco, reparem, simultâneo ao que estava acontecendo na Alemanha, que a gente tem estudos que mostram que as obras do teatro elizabetano já em Mesco estavam sendo levadas por trupes já para a Alemanha, já chegavam lá no século XVII e tal, tem registro de encenações, tem registro de encenação do Hamlet, de outras obras, e justamente na década de 1760 é quando começa a ter esse elogio da obra do Shakespeare, o Shakespeare, por exemplo, feito pelo Lessing, então, a gente pode dizer que no século XVIII tem meio que três fases da recepção alemã da obra do Shakespeare e tem essa virada, a mesma que acontece na Inglaterra, o Lessing é um autor alemão muito ligado ao Samuel Johnson, em termos da visão que ele tem da literatura, e justamente você vai ver que tem a carta, acho que a 17ª carta do Lessing, naquelas cartas sobre a nova literatura alemã e tal, que é o grande elogio a Shakespeare, em que ele fala que o modelo para o teatro alemão não deve ser Racine, sim Shakespeare, ele defende essa ideia e tal, e essa carta começa criticando o Gottschad, que é o crítico representante, digamos, da visão classicista na Alemanha, que tinha escrito um texto sobre a primeira tradução de uma peça do Shakespeare, que tinha sido publicada, que era o Júlio César, o tradutor, acho que não me lembro o nome agora, Bach, Bach, tinha publicado uma tradução de uma peça do Shakespeare, e o Gottschad tinha escrito uma crítica devastadora, falando que esse autor não merece nenhum destaque, qualquer dos nossos mais medíocres autores de teatro é melhor do que esse sujeito, uma coisa totalmente raivosa. E o Lessing escreve polemizando, então, com essa... É interessante, porque é bem marcado, polemizando com a visão negativa que existia antes dele, que estava ligada a essa ideia. Não segue as regras da poética. É um autor que não respeita as três unidades, unidade de tempo, ação e lugar. De fato, quase nenhuma peça do Shakespeare respeita as três unidades. A tempestade, por exemplo, é uma das únicas exceções. Então, começa na mesma época, 1760, por aí, é quando na Inglaterra e na Alemanha está havendo essa valorização do nome do Shakespeare. E na Alemanha, a proposta do Lessing, vamos seguir o modelo do Shakespeare. O Shakespeare deve ser o nosso... O modo de fazer teatro deve ser esse, não aquele da Inglaterra, o teatro de corte, rigoroso e tal, que começa a ser visto como excessivamente mecânico, preso, artificial, em contraposição a um teatro vivo, que desperta emoções, que é próximo da natureza. É uma ideia que aparece tanto no Lessing quanto no Samuel Johnson. Shakespeare é o poeta da natureza. Ele consegue representar a natureza humana, como ela é, uma coisa assim. Então, esse é o marco de uma recepção, que vai ser essa, que aparece na geração posterior ao Lessing. E a gente tem vários comentários do Goethe a respeito disso. É a época em que foram traduzidas as peças do Shakespeare lá. Acho que 20 e poucas peças do Shakespeare foram traduzidas nessa época. O Goethe conta do entusiasmo dele com a leitura dessas peças, fala delas nos seus livros de memórias. Então, uma geração muito marcada por essa leitura das peças do Shakespeare. E elas começaram a ser também montadas, encenadas. A gente sabe que o próprio Goethe, em Weimar, dirigiu o teatro de Weimar, passou por esse processo de ter que dirigir essas peças. Então, a gente vê que o Wilhelm Meister põe em cena essa discussão da recepção da obra do Shakespeare, que tinha se desenvolvido nesse período desde o Lessing ali e nesse movimento que a gente chama o Sturm und Drang, essa geração do Goethe. Então, é interessante que o Goethe escreve textos teóricos sobre Shakespeare. Tem alguns textos em que ele fala de Shakespeare, especialmente um já mais para o fim da vida, em 1826, que foi publicado. Chama-se Shakespeare Unkine Ende e o Sem Fim, uma coisa assim. E ele tem uma posição muito marcante até, porque ele defende a ideia de que o Shakespeare é melhor como poeta do que como dramaturgo. Então, ele questiona o quanto as peças do Shakespeare podem, de fato, ser montadas no teatro, o quanto você tem que adaptá-las, que é uma discussão. Ele próprio fala isso nesse texto teórico. Ora, essa discussão já está lá no meu romance, viu, Hellmeister? Porque nesse texto teórico, ele está debatendo com os românticos, Tick, Schlegel e tal, que estavam traduzindo Shakespeare, considerando Shakespeare como o grande poeta moderno e tal, e que achavam que você não podia, tinha uma veneração, você não pode adaptar o texto, você tem que ter o texto integral, montá-lo tal como ele é e tal. E o Goethe, não. O Goethe fala, não, tem que adaptar, porque tem coisas que não funcionam no teatro e tal. É um debate, é muito interessante, assim, porque, no fundo, o Goethe estava adaptando Shakespeare para um teatro, para uma forma de teatro que já não era a forma do teatro do Shakespeare. O teatro elizabetano é um teatro que tem um formato muito diferente, era um teatro de arena, feito a céu aberto, muito voltado para a imaginação do espectador, tinha uma estrutura do palco específica, e o Goethe está adaptando o teatro elizabetano para um teatro de palco italiano, com cenário, com várias coisas muito diferentes. Então, isso não entra muito na discussão dele, mas é o começo desse processo, que, se a gente for ver, vai levar depois, ao longo do século XIX, do século XX, ao ressurgimento dos próprios teatros no formato elizabetano, que existem hoje em dia. Você pode ir lá, em Londres, hoje, você vai no Globe, que é construído daquela maneira, quase assim. Então, é o início dessa discussão, como é que o Shakespeare pode ser montado, como é que a estrutura do teatro dele deve ser adaptada ou não, e, ao mesmo tempo, o resgate dos textos originais. Porque, nessa época, muitas das peças eram montadas com os textos adaptados, segundo o gosto classicista. O Rei Lia só foi ser montado na sua versão original lá em 1800 e tanto, não me lembro a década agora, 1860, 70, sei lá. Então, é muito curioso, porque esse debate estava acontecendo, a crítica romântica foi muito responsável por a gente ter a reconstrução desses teatros, a tentativa de fazer as peças de acordo com a maneira como elas foram pensadas originalmente. E, como diz o Shakespeare, quando ele escreveu sobre isso teoricamente, ora, toda essa discussão já está lá no meu romance. Ele botou o início desse debate Núvio Hellmeister e propõe nessa peça toda uma interpretação desse romance, toda uma interpretação da obra do Shakespeare e, particularmente, do Hamlet, considerado, então, como referência. Eu já falei bastante, vou passar a palavra aqui. Depois, quando a gente for debater, posso fazer um comentário breve sobre isso. Como é que essa valorização do Hamlet, como ela acontece lá no Vihelmeister, influenciou depois as leituras que foram feitas peça-peça Hamlet, especificamente, ao longo do tempo, na posteridade já do Goethe. Muito obrigado, Pedro, por essa erudita reconstituição do percurso, da trajetória da obra do Shakespeare, no teatro, chegando até os alemães. Passo agora a palavra para a Manuela. Obrigado pela presença. A Manuela está online. Muito obrigada, professor Marco. Obrigada, professor Pedro, também muito interessante. muitas coisas que a gente não sabe, né? Na verdade, realmente o Shakespeare ficou fixado, né? E todo o resto ficou meio nublado, né? Da época dele e tal. Eu não tenho essa memória excelente que o professor Pedro tem. Eu vou ler o meu texto e aí eu já vou começar para a gente não perder tempo. espero que eu também não ultrapasse muito tempo. Qualquer coisa é só me interromper, tá? Que eu... Que aí depois a gente discute, né? Debate e tal, e eu completo. Bem. Então, para organizar minha fala, eu preparei esse texto, ele se divide em duas partes. A recepção de Shakespeare na Alemanha até o Wilhelm Meisters Leijarra e a discussão de alguns excertos do Wilhelm Meisters Leijarra. Com uma breve explanação entre essas partes sobre alguns paralelos realistas da ascensão do romance na Alemanha do século XVIII e o drama de Shakespeareano no mesmo período na Alemanha, né? Então, tendo em vista a ideia, né? Foi contemplar esse... O tema, né? Do seminário Goethe Shakespeare, drama ou romance. Então, como vocês podem imaginar, eles são muito vastos, né? Eu procurei selecionar algumas informações essenciais na parte da recepção e depois, na discussão do romance, propor algumas reflexões sobre os gêneros. Então, sobre a recepção. Nas relações literárias entre a Alemanha e a Inglaterra, o tema Shakespeare na Alemanha é sem dúvida o assunto pesquisado há mais tempo e com maior profundidade. Uma das peculiaridades da recepção alemã de Shakespeare que surge desde cedo com Lessing, já na década de 50, mas se afirma especialmente desde os românticos, é justamente a visão de que os alemães têm uma afinidade especial por Shakespeare e de que sua obra está mais próxima do temperamento alemão do que do próprio temperamento inglês. Então, eles se apropriaram de Shakespeare, né? A recepção de sua obra nos países de língua alemã começou já no início do século XVII durante a vida de Shakespeare, como disse o professor Pedro, com apresentações de teatros itinerantes ingleses e a impressão de textos dramáticos adaptados em traduções abreviadas. Já na virada do século XVII para o XVIII, o nome Shakespeare, né? Já é mencionado inúmeras vezes e por volta da década de 1740, ele já não é mais um desconhecido na Alemanha. É nesse período que se inicia na Alemanha uma intensa ocupação com a obra do autor, que atravessará as próximas décadas. Shakespeare será usado como exemplo artístico A Ser ou Não Ser Seguido, aqui, desculpe o trocadilho, né? Ajudará a definir os contornos de escolas literárias, a fundamentar estéticas filosóficas e afirmar posições políticas. A recepção de Shakespeare na Alemanha pode ser dividida em duas fases. E aqui, o professor Pedro falou em três. Aqui eu me guio pela coletânea de textos originais que é organizado por o autor Hans-Jugendlin. Shakespeare recepciona a discussão em torno de Shakespeare na Alemanha. Então, ele dividiu nessas duas etapas e eu vou seguir para manter organizado. a gente pode até discutir depois sobre isso. Então, a primeira seria entre 1741 a 1788, momento em que o Shakespeare ainda é criticamente avaliado entre reprovações e elogios, e outra, de 1793 a 1827, quando já está amplamente estabelecido como um grande dramaturgo. Então, esse marco 1741 é iniciado com o Johann Christoph Gottschett, que conhecia Shakespeare apenas por meio de uma tradução do Júlio César, como disse também o professor Pedro, pelo Caspar Wilhelm von Bork, que foi um cônsul prussiano na corte inglesa, e dos teatros itinerantes. O Gottschett foi um dos críticos mais ferreiros de Shakespeare por causa do que ele considerava as irregularidades dos dramas. Por quê? Porque ele se posicionava esteticamente com o classicismo francês, especialmente o Nicolas Boalot. Isso significava a preconização das três unidades aristotélicas, o tempo, que não podia passar de 24 horas, o lugar, um lugar apenas, e uma ação, uma trama central, a relação clara de causa e efeito, a estrutura fechada, disposição, peripécia, desenlace. Além disso, da preconização dessas três regras, uma separação estrita de tragédia e comédia, e a observância da cláusula de classe, chamada de Stender Clause, que é muito ligada ao Gottschett, ele afirmava bastante essa regra, que é o conceito segundo qual a tragédia deveria retratar apenas o destino de reis, príncipes e outras seguras de estratos elevados, enquanto os estratos inferiores, como a burguesia, só deveriam ser levados ao palco em comédias, inclusive o público também se dividia assim. Seguindo-se corretamente a cláusula de classe, impôs-se-ia também o princípio da altura de queda, que depois, Schopenhauer, se não me engano, estabeleceu esse conceito, do Fahruer, altura de queda, que significa que somente uma vida dotada de grandeza e significado, ou seja, dos estratos superiores, poderia ter um verdadeiro destino trágico, aquela história do quanto mais alto, piora a queda. E esse princípio, ele também veio da França com Charles Bateau. Então, assim, entre 1741 e 1745, o Gottschard editou o Der Deutsche Schauwbühne, uma coleção de seis volumes, com acho que 38 peças, que se tornou muito popular à época. E eles eram compostos, esses volumes, por obras originais alemãs do próprio Gottschard e outros autores, para nós desconhecidos, Christoph, Ruhlige, e por traduções de peças francesas, Forné, Voltaire, Touché e até dinamarquesas, com Ruhlberg. E essa obra, ela é inclusive citada no Wilhelm Meister's Leia, no contexto das influências artísticas e especificamente literárias que agiram sobre Wilhelm. Então, desde essa época, já havia um entusiasmo com a arte da caracterização shakespeariana, apesar das críticas. E por quê? Para o Shakespeare, nessa arte da caracterização, eles percebiam que as pessoas pareciam naturais e autênticas. E, inclusive, esse foi o caso do Johann Elias Schlegel, que elogiou a arte da caracterização, mesmo sendo aluno do Gottschard. E ele, na mesma época, em 1741, e ele é o tio dos irmãos Schlegel. Mas, ainda assim, as críticas prevaleciam, sendo Shakespeare frequentemente compreendido em oposição à literatura francesa. Nas décadas de 50 e 60, tem início uma ocupação intensiva com Shakespeare, já então conhecido, mas pouco discutido na Alemanha. Delineava-se a nova percepção de que a força criativa de Shakespeare era independente da arte, ou seja, das regras poéticas, e da imitação, dos antigos ou de outros modelos. Essa força de Shakespeare viria do que foi chamado de fartura de seu espírito, em breve denominada de genialidade. Uma percepção de Shakespeare que encontra raízes teóricas na querela dos antigos modernos. Uma disputa iniciada na França em fins do século XVII entre dois modelos estéticos opostos. De um lado, o princípio da imitação, da mimese, que se baseava na antiguidade, como o ideal absoluto de beleza, representado pelo Nicolás Boalot. E de outro, o princípio da livre imaginação do gênio, que cria a partir de si, que foi representado, foi lançado pelo Charles Perrault, que em 1687 desencadeou o debate. Mesmo que a disputa estivesse essencialmente esgotada em princípios do século XVIII, o ímpeto dado pela Querela continuou a influenciar a discussão dos pensadores d'Auf Klerum, passando pelo Sturm und Drank, pelo classicismo de Weimar, até os românticos, embora a apropriação da antiguidade por eles tenha sido claramente diferente da realizada pelo classicismo francês, como a gente sabe. Dentre os autores desse período, eu vou destacar aqui o Friedrich Nicolai, que em 1755 assume uma postura extremamente crítica em relação a Gottschalk, então antes de Lessing, que é a carta literária de 59, e ele engaja-se abertamente por Shakespeare, identificando em seus dramas um novo realismo, também outro termo importante, desvinculado de uma imagem humana artificial e transfigurada do drama do classicismo. Em seguida vem o Lessing, com a sua conhecida 17ª carta literária, igualmente contra o classicismo francês de Gottschalk, tido muitas vezes como o grande divulgador de Shakespeare. E, por fim, em seguida, Martin Villand, em 1962, esse marco importante, porque ele começa uma primeira tradução em prosa das edições completas, das obras completas, uma edição das obras completas de Shakespeare em alemão. E, por fim, já uma figura de transição entre um período e outro, o Heinrich Wilhelm von Gestenberg. Ele escreveu As Cartas sobre as Curiosidades da Literatura, em 1766, e ele que incentivou a chamada Discussão do Gênio, a Gueni Discussion, por meio do reconhecimento da originalidade, da verdade, da simplicidade e da força criadora de Shakespeare. Na década de 70, inicia a maior era de apologia a Shakespeare. E aqui a gente vai citar o... Desculpa, gente. O Goethe, com seu Hedgeson Shakespeare Tag, de 1771, e o seu drama Götz von Belichken, de 1773, e o Hedger, com seu ensaio Shakespeare, também de 73. Então, os dois, com esses textos, eles introduzem no Sturm und Drang, que dura cerca de 20 anos, entre 65 e 85, aproximadamente, eles introduzem a recepção produtiva de Shakespeare, que influencia fortemente o desenvolvimento do drama alemão na segunda metade do século XVIII. O Goethe, nesse discurso que ele fez por ocasião de uma festa que ele organizou na casa dele em Frankfurt, no dia do aniversário de Shakespeare, ele louva a naturalidade dos seres humanos de Shakespeare. mais uma naturalidade que não era apoiada na natureza cultivada no sentido do classicismo francês ou como antítese a civilização humana como Rousseau, mas no sentido de realidade. O Wilhelm Meistersley e Arre, ele ressoa esse entusiasmo do discurso de 71, né? Nessa fase, o Hedger, ele se aproxima de Shakespeare como historiador. Ele já tinha, na fase anterior, tido o contato com Shakespeare, mas achou ele incompreensível. Nessa outra fase, ele, como historiador, ele reconhece Shakespeare como um poeta original e genial. Conectou o mundo inteiro em unidade e causalidade e reproduziu a vida, não simplesmente imitou os antigos ou outros modelos. Em Shakespeare, só se pode falar em imitação de Deus, segundo ele, imitador de. Dessa forma, Hedger associa o conceito de gênio ao panteísmo de Spinoza. A totalidade do mundo histórico transforma-se em objeto do drama e o drama torna-se, então, uma história dialogada, o que Lessing, por exemplo, recusa, definindo o estilo para a produção dramática do Sturmund Drang. nas cartas para The Forder da Humanidade, cartas, eu não sei como é que foi traduzido, de 1800, Hedger mantém as principais percepções de 1773 sobre Shakespeare. Então, diferente de outros autores que mudam um pouco, inclusive o Goethe, O jovem Schiller, na década de 80, como dramaturgo, percebe claramente as implicações políticas da negação das regras do classicismo francês. A representação de todos os estratos em uma peça teatral era mais que um problema literário, mas da vida, ao ponto de Frederico, o grande, o velho Fritz, um dos representantes do absolutismo esclarecido, reagia criticamente em textos de 1773 de 80 também, contra Shakespeare e Götz von Belichingen, que ele cita nominalmente. Foi ainda na década de 1770, durante o Sturmund Drang, que as iniciativas de levar Shakespeare ao teatro se fortaleceram na Alemanha. Iniciam com uma encenação de Hamlet, em Hamburgo, em 1776, com o Friedrich Ludwig Schroeder, muito importante ator, diretor, dramaturgo, na época, que concordava com a compreensão de Heidegger e Goethe, e queria levar a realidade ao palco com todos os caracteres realistas e com um modo de representação natural. As encenações dos dramas de Shakespeare eram todas modificadas. fosse porque o público era muito sensível a uma autêntica tragédia, reagindo até com desmaios, tem registros, fosse para reprimir e enfraquecer declarações de crítica social. E justamente, Hamlet é exemplar nesse sentido. Ele avançou como um drama shakesperiano de mais sucesso na época, pois o seu herói tornou-se um personagem nacional com o qual o público se identificava. Então, muitas vezes, ele não morria no final e era coroado o rei, por exemplo. Agora, pelo seu conteúdo de crítica social, muitas cenas eram cortadas, como a do agente funerar ou coveiro. A fase, mas era uma coisa natural na época, todos esses cortes e adaptações. A fase seguinte da recepção de Shakespeare na Alemanha, entre 1790 e 1830, ocorreu em meio a uma crise literária, em que a antiguidade deveria ser preservada, mas o novo também deveria ser criado. As maiores referências são Goethe, considerado, então, as palavras de Friedrich Schlegel como a, abre aspas, alvorada da arte autêntica e da beleza pura, fecha aspas, e Shakespeare, que passa, então, por uma nova avaliação. Um dos impulsos mais fortes para essa nova discussão de Shakespeare foi justamente o romance Wilhelm Meisters Leia e Arrabe, publicado em quatro volumes com dois livros cada, em janeiro, maio e novembro de 1795 e em um último volume, um ano depois, de novembro de 96. A interpretação de Hamlet, feita por Wilhelm, teria inflamado os ânimos em torno de Shakespeare como nunca antes ou depois de Wilhelm Meisters Leia e Arrabe. Em 1795, o Schiller, sobre poesia ingênua e sentimental, vê o Shakespeare como um dos representantes mais importantes do tipo de poeta ingênuo, identificando assim com os autores essenciais da antiguidade. O poeta ingênuo, segundo ele, caracteriza ou define, não enobrece, eleva e completa o material bruto da natureza pela reflexão. Schiller critica o que era louvado pelo Sturmundrang como plenitude de vida e imanência do mundo. Essa crítica, ela tem o mesmo teor daquela feita ao Wilhelm Meister em carta à Goethe, em que ele fala que, só separei um trechinho, eu confesso que é um pouco forte que um caráter tão sentimental como o Wilhelm permanece sempre, complete seus anos de aprendizado sem o auxílio daquela digna guia, a filosofia. O resultado dessa concepção na prática teatral de Schiller foi a aproximação de Shakespeare da tragédia, da clássica tragédia francesa. Então, quando ele levou o Macbeth ao palco de Weimar, ele julgou necessário simplificar mudanças cênicas, cortar personagens, sugestões políticas, referências temporais, em suma, limpar o enredo de tudo que ele considerava supérfluo, considerando assim o que para ele era essencial, ou seja, o pensamento moral. Já Friedrich Schlegel, no mesmo período, no seu estudo sobre a poesia grega de 95 e 97, é de opinião contrária a Schiller ao considerar Shakespeare antípoda dos antigos e, como tal, um dos mais importantes representantes da poesia moderna. Interessante, como ele diz e depois substituirá esse tempo romântico, né? Auguste Wilhelm Schlegel, embora mais conhecido pelo seu trabalho de tradução de Shakespeare, também ocupou-se teoricamente do autor, concordando em muitos pontos importantes com seu irmão mais novo. Ludwig Thicke, ao lado dos irmãos Schlegel, empreendeu a tradução dos dramas completos de Shakespeare, sendo considerado o mais importante trabalho de tradução da época. Thicke apontou incansavelmente Shakespeare como a medida de toda a poesia moderna. Com ele, a idolatria por Shakespeare, no começo do século XIX, atinge seu ponto alto. Com Shakespeare und Kindend, que aparece em três partes entre 1815 e 1826, Goethe também acrescenta sua contribuição à querela dos antigos e modernos. A classificação de Schiller para ele é problemática, porque Shakespeare, considerado, então, naível ou ingênuo, para ele, Shakespeare estava muito longe dos antigos para o Goethe. Por outro lado, ele não quer colocá-lo, colocar o Shakespeare, como fez o Friedrich Lege, entre os românticos, inclusive porque o Goethe mantinha-se crítico em relação às tendências catolicizantes do romantismo, ressaltando que a liberdade protestante é que possibilitou o gênio criativo de Shakespeare. Para Goethe, Shakespeare é a ligação entre antigos e modernos. Goethe coloca-se como continuador de Shakespeare, pretendendo, com isso, ser parte da superação dessa aparente oposição entre antigos e modernos, clássicos e românticos. Na prática teatral, entretanto, na época de diretor do Hoftheater de Weimar entre 1791 e 1817, então foi um longo período. Tal como acontecer com Schiller, Goethe também mostrou aquele abafamento clássico na montagem de peças de Shakespeare para adequá-la aos dramas da época, e isso se viu sobretudo em sua adaptação de Romeo e Julieta, mas Hamlet também foi encenado. Goethe entendia seu procedimento de adaptação como de concentração e limpeza, uma vez que as peças possuíam elementos épicos em demasia. Seriam contos de fadas extremamente interessantes, apenas narrados por várias pessoas. São as palavras dele aqui. Então, isso eu achei muito interessante descobrir, destacar, tendo em vista o tema do seminário. e como vocês estão vendo, eu passei rapidamente por muitos autores, não pude entrar muito em conteúdo, e não vou entrar no século XX, mas eu só queria fechar um pouco essa recepção mencionando que Shakespeare teve um papel central para vários autores importantes, por exemplo, Jean-Paul, na Sófocles da Estética, para Heinrich von Kleist, que como Schiller, isso tudo no início do XIX, ansiaria por uma síntese de Sófocles e Shakespeare, Arjen von Arnim, Clemens E.T.A. Hoffman, em que Shakespeare já está presente, está presente, sem ser nomeado, e na filosofia, Shelley, em 1802, introduz Shakespeare na estética filosófica, Schopenhauer, em O Mundo como Pontar e Representação de 1819, e Hegel, nos cursos sobre estética, eles precisam do paradigma Shakespeare para a interpretação do trágico e para a explicação da sua teoria dramática. Então, agora eu vou passar para os paralelos realistas da ascensão do romance na Alemanha no século XVIII e do drama shakesperiano. Se Shakespeare foi inicialmente desvalorizado por estar fora das regras poéticas, o mesmo aconteceu com o romance, cuja nobre filiação épica, foi-lhe por muito tempo negada. A despeito da popularidade do gênero na Europa em meados do século XVIII, Gottschede, novamente ele, em 1751, aceita o romance com reservas e sem tê-lo em alta consideração. Já em seu ensaio de uma arte poética crítica para os alemães de 1730, Gottschede Gottschede preconiza a exigência de um retorno aos gêneros épico, lírico, dramático de acordo com a definição aristotélica. Então ele segue aquele classicismo, né? Portanto, Boaloc trata dos três gêneros e não se ocupa com romance. O Epos era então considerado o mais alto gênero de poesia e o romance encontrava-se no mais baixo nível daquela. A aversão de Gottschede deve-se em parte ao fato da configuração romanesca a ter-se a um mundo apenas cotidiano habitual prosaico. Então a gente percebe algumas analogias, né? Com a crítica que ele faz do Shakespeare também, né? Contudo, ao mesmo tempo em que Shakespeare na segunda metade do século XVIII passa a ser validado como gênio realista que subverte as regras da poesia inspirando os autores por extensão a subverterem a ordem da sociedade em suas obras no entusiasmo transmutado em ideal de arte burguesa de dissolução da concepção de arte feudal e cortesã ao mesmo tempo portanto numerosos romances são escritos e tornam-se então conhecidos por conduzirem expressamente a tarefa de propaganda das virtudes burguesas. A ascensão do romance no século XVIII e o engrandecimento de Shakespeare ligam-se assim intimamente à ascensão da burguesia. entretanto o romance era e continuou por muito tempo sendo avaliado em comparação com a antiga épica. A discussão do romance como epopeia da modernidade surge já no início do século XVIII com o romance de Fenelon Telemaco e chega até Lukács como sabemos. Mas a expressão foi cunhada nessa epopeia burguesa pelo Johann Karl Witzel no seu prefácio ao seu romance Hermann und Ulrich de 1780. Consequentemente o herói romanesco também foi portanto compreendido mediante essa mesma relação com a épica. saltava os olhos a grande diferença que separava o herói épico antigo do moderno e uma das características mais marcantes era o quanto o herói romanesco era parecido com o herói dramático. Pois o realismo da representação que se manifestava na prosa em vez do verso na caracterização natural dos personagens nas relações cotidianas exigia também aprofundamento psicológico especialmente dos protagonistas O aprofundamento psicológico é parte essencial da caracterização dos heróis romanescos e também dos heróis shakespearianos Isso implica não somente maior densidade dos personagens principais mas interage com a forma estética das obras impelindo todo o conjunto de circunstâncias que os rodeiam colocando-as em geral no compasso de espera tornando seu desenrolar mais lento porque a ação heróica depende antes da solução interior de um dilema via de regra complexo tornando a ação de difícil ou impossível realização Então vamos passar para a discussão agora de alguns excertos de Wilhelm Meisters Leijahr Eu proponho aqui uma interpretação sobre o entrelaçamento que acontece tanto em Wilhelm Meisters Leijahr quanto em Hamlet dos gêneros dramático e romanês Wilhelm e Hamlet são ambos heróis passivos com destinos trágicos Analisaremos então o que é peculiar até porque não temos tempo Então o que é peculiar? A passividade de Hamlet e a tragicidade do destino de Wilhelm porque a gente sabe que na tragédia o destino trágico não é uma novidade e no romance a passividade do herói também não Então vamos para o que é peculiar que seria então essa troca A passividade de Hamlet Analisando Hamlet Wilhelm diz no capítulo 4 aliás no livro 4 capítulo 16 mi página 248 dessa edição brasileira né Agrada-nos muito afaga-nos deveras ver um herói que age por si mesmo que ama e odeia quando seu coração assim lhe ordena que empreende executa afasta todos os obstáculos e atinge um grande propósito historiadores e poetas bem que gostariam de nos convencer de que uma sina tão soberba quanto essa poderia ocorrer a um homem mas esta obra nos ensina uma outra lição o herói não tem plano nenhum plano e é a peça que está repleta deles Wilhelm fecha aspas Wilhelm ressalta aqui a incapacidade de ação do protagonista sua passividade e ao mesmo tempo as forças das circunstâncias que assumem a forma literária do jogo de acasos que culmina num destino isto é um desfecho inevitável que independe da ação ou da vontade do personagem para que se realize a autossuficiência a determinação a capacidade física mental emocional moral a clareza de objetivos que faziam os heróis seguirem adiante a despeito do destino prefixado no caso das tragédias da antiguidade tudo isso dá lugar a hesitação a dúvida a consciência da fraqueza diante dos acontecimentos que os enredam Wilhelm expõe a peculiaridade de Hamlet que não corresponde mais ao papel de herói dramático como preconizado adiante no livro 5 capítulo 7 e página 302 ao apresentar a súmula da discussão sobre os gêneros realizada pela companhia teatral no contexto de sua preparação para a encenação de Hamlet em que Celo introduz a opinião de que abre aspas tanto um quanto o outro poderiam ser excelentes ao seu modo contanto que se mantivessem nos limites do seu gênero uma grande ironia no caso então nesse momento o narrador expõe num romance devem ser preferencialmente apresentados os sentimentos e fatos no drama caracteres e ações o romance deve evoluir lentamente e os sentimentos do protagonista seja da maneira que for devem retardar o avanço do conjunto até seu desenvolvimento o drama deve ter pressa e o caráter do protagonista acelerar-se rumo ao final e não ser senão coibido é necessário que o herói do romance seja passivo ou pelo menos não seja ativo em alto grau do herói dramático se exige eficácia e ação no drama nada se modela ao herói tudo lhe é adverso e ele remove e suprime de seu caminho os obstáculos ou sucumbe a eles e referindo-se a Hamlet o herói disseram só tem na verdade sentimentos e é por isso que a peça ganha em termos de extensão alguma coisa do romance mas uma vez que o destino traçou seu plano uma vez que o ponto de partida da peça é uma ação terrível e o herói é sempre impelido para frente rumo a uma ação terrível a peça resulta portanto trágica no sentido extremo e não padece de outro nenhum outro desenvolvimento senão o trágico já era portanto reconhecível em Hamlet um herói dramático inadequado ao gênero pois ele não age como seria de se esperar dele não é enérgico e decidido mas hesitante e passivo a expressão do caráter de Hamlet se dá essencialmente pela exteriorização de seus sentimentos em solilóquios não por suas ações é justamente a passividade romanística de Hamlet que faz com que todas as circunstâncias ao seu redor fiquem paralisadas aguardando sua ação de modo que a temporalidade da peça acaba por se moldar ao seu herói desorganizando a forma dramática clássica da peça como um todo e aqui cai muito bem aquela passagem do próprio Hamlet que fala andam desarticulados os tempos é a temporalidade da peça que inclusive no Wilhelm Meisters Leijar então é colocada como deveria ser no próprio Hamlet não é a peça integral do Hamlet na verdade ela dura por volta de quatro horas então numa época que as peças duravam de uma hora e meia a duas horas então realmente interfere na temporalidade a caracterização de Hamlet portanto deforma transforma tira ou recria a forma dramática da tragédia de Shakespeare a passividade como princípio da caracterização se mescla imperceptivelmente a personalidade do herói justamente porque esse traço tem de ser fundado numa necessidade da individualidade e não simplesmente numa imposição composicional muito menos no caso do drama a tragédia se impõe entretanto mesmo assim lentamente mesmo com Hamlet tentando evitá-la ele não escapa de seu destino trágico e no sentido extremo com a própria morte agora vejamos o destino trágico de Willian a acepção de destino trágico como um fim terrível inelutável inevitável remota a tragédia antiga está também em Hamlet como vimos a tragicidade do destino de Wilhelm porém não é levada ao sentido extremo com o fim da própria existência mas se consolida no sentido melancólico da resignação o entságono da desistência conformada de uma realização humana elevada visível e aparentemente alcançada possível que emana da própria individualidade ele diz no livro 2 capítulo 2 o que inquieta os homens se não a impossibilidade de unirem suas ideias às coisas depois lá no capítulo 7 quase no final o que pode comover-nos se não a tácita esperança de que a tendência inata de nosso coração não ficará sem objeto o significado subjacente ao destino de Wilhelm Meister a tristeza da renúncia à autoatividade para o desdobramento da individualidade a nostalgia de uma harmonia interna conhecida intuitivamente mas na prática inalcançável e mais precisamente tragicamente perdida são mostrados apenas simbolicamente com as mortes de Mignon e Duarte Pista que podem ser entendidas como um atrofiamento de parte constitutiva importante da individualidade do herói que ao final de sua trajetória ele seja capaz de reconhecer sua boa sorte pois sem que fizesse quase nada para tanto ele chega sem entender como ao final bem-aventurado é coerente com o princípio filosófico espinozano que percorre a obra a renúncia e o amor são conceitos afins são sentimentos irmãos e o amor de Nathalie é o único pilar que impede a derrocada total de Wilhelm Wilhelm percebe claramente que o enredo da sua vida não foi articulado para aquele desfecho esse canhestro final feliz foi planejado pela torre segundo a teoria sobre o herói do romance anunciado na obra o romance pode permitir se o livre jogo do acaso está ainda no livro 5 capítulo 7 desde que este seja sempre conduzido governado pelos sentimentos da personagem na trajetória de Meister o livre jogo do acaso é arquitetado pela sociedade da torre que tece os fios invisíveis que Wilhelm imagina serem predestinados de fato até o livro 5 ela manipula os acasos em concordância com os sentimentos do protagonista isto é ele sempre encontra nas circunstâncias a oportunidade para levar adiante sua atividade teatral ainda que se frustre reiteradamente isso nele nem um caminho que leva Wilhelm a crer que o destino realmente atua na sua vida do início ao fim essa concepção de destino predeterminado corresponde a do herói não porém quanto ao conteúdo para Wilhelm seu destino era ser artista a torre mostra que é ocupar o lugar determinado por sua classe o fracasso de Wilhelm porém não foi manipulado pela torre nem se baseia na insuficiência da sua aptidão teatral a torre apenas executa através dos acasos o destino prefixado a realização máxima do herói simplesmente não está inscrita como possibilidade concreta na sua realidade independe da ação ou inação do herói ou de uma necessidade formal que faz com que ele não possa se realizar ativamente mas ocorre fundamentalmente por causa de determinações sociais que assumem a forma de circunstâncias nas quais a torre também se insere a sociedade da torre percebe que Wilhelm tem de seguir o caminho outro caminho em sua vida um caminho que não foi traçado por ele para o qual não tem disposição inclinação talento ou bildung mas que lhe é destinado afinal uma suposta disposição para os negócios tampouco foi exercitada a perfeição por Wilhelm como deveria ocorrer com a arte ou com qualquer talento segundo as teorizações da própria torre donde concluímos que a atividade capitalista por seu turno é suficientemente abstrata para incorporar apagando quaisquer disposições e talentos em qualquer grau de desenvolvimento desde que subsumisse as suas finalidades Wilhelm não pôde seguir sua inclinação assim como Lotário não pôde seguir sua inclinação em disposições guerreiras suas habilidades só serão utilizadas se se adequarem aos tempos e só se sabe o que o tempo exige do indivíduo se olharmos para as gerações de indivíduos isto é para a história que está presente nos rolos de aprendizado no romance é hora de Lotário fazer a transição da propriedade feudal para a produção capitalista e Wilhelm unir os negócios burgueses à aristocracia assim sendo a teoria sobre a necessária formação precoce para o correto direcionamento das disposições ou mesmo julgamento de Iano de que Wilhelm não tinha talento ele diz lá no livro 7 penso que o senhor deve abandonar de vez o teatro para o qual não possui nenhum talento tudo isso verdadeiro ou falso é secundário e não revela o real motivo do fracasso da efetivação das inclinações de alguns homens dessa sociedade especialmente o Lotário Wilhelm aceitar aceitar a alteração de rumos proposta pela sociedade da torre e imposta pelo pai de Wilhelm não é portanto uma decisão de vinda do reconhecimento de Wilhelm mesmo de sua falta de talento ou porque a sua natureza individual clama por outra atividade também poderia ser mas não ela devém do fato de que ele jamais poderia reunir em sua individualidade o que na sociedade está separado o trabalho e a propriedade privada a imanência do presente das circunstâncias históricas dessa separação cujas expressões são as classes e a divisão do trabalho fizeram com que Wilhelm tal como ele dizia de Hamlet não estivesse à altura da grande ação que lhe era exigida unir as ideias às coisas por meio da própria atividade e somente assim propiciar o livre de desdobramento às suas inclinações e disposições e nada dessa forma a tragédia do destino de Wilhelm é irremovível implacável inesorável não está em suas mãos ou em mãos estranhas o poder de mudar o destino o romance é circular Wilhelm encerra sua trajetória na mesma condição que a iniciou e da qual fugira e nisso também está a tragicidade de seu destino o Fall Hoer de Wilhelm o conceito específico do drama de Wilhelm que é um personagem burguês está na queda interior da altura de suas necessidades e da clareza das suas capacidades no vazio de uma subjetividade sem objeto ascender socialmente a juntar-se com a torre não salva de seu destino trágico ao contrário essa é a materialização da sua tragicidade humana numa perspectiva histórica a impossibilidade de Wilhelm desenvolver sua individualidade num determinado sentido tem assim o mesmo significado de uma fatalidade natural da mesma forma que Hamlet Wilhelm é levado a reconhecer a necessidade de seu destino embora não compreenda a necessidade de desistir de suas inclinações teatrais as quais ele não sente ao final realizadas até o fim ele não compreende de fato qual foi seu aprendizado a insistência da torre em falar por meio de máximas indica com pouca clareza eles estão interessados em transmitir ao herói a qualificação de pobre cão dada por Goethe ao seu herói ou pobre diabo como se queira traduzir refere-se ao fato de Wilhelm estar ao final completamente perdido quanto a compreensão de tudo que se passa isso poderia acontecer se o sentido dos acontecimentos estivesse plenamente de acordo com os sentimentos de Wilhelm segundo a teorização sobre romance certo é que após anos de insistência perseverança confiança e trabalho seus objetivos artísticos lhe embocaram em nada a torre aponta ali agora o retorno à atividade paterna da qual Wilhelm tanto quis fugir ela tende a convencê-lo da necessidade da morte dessa parte de si que está mais bela que dentro em pouco será acompanhada da morte física de mim ou do artista e isso é essencial para o sucesso de sua intenção da intenção da sociedade da torre a teoria da torre que deve ser transmitida a Wilhelm é a de que ele teve um sentido que o paralisou e uma ação que o limitou aqui essa essa frase está no livro 8 já bem então no final capítulo 5 ele tende corrigir sua sensibilidade e aqui eu faço uma analogia com a correção do intelecto de Spinoza eu cito Spinoza aqui em mais de um momento a gente pode depois também falar um pouco sobre isso e por que corrigir a sua sensibilidade Wilhelm não pode mais dar um corpo objetivo a sua subjetividade por meio de uma atividade afim com a sua individualidade ele tem que substituir seu complexo sensível integração de amor natureza e arte pelo mero como diria Marx sentido do ter expresso na atividade comercial Wilhelm Hermann Stesley possui a meu ver portanto um importante elemento dramático o destino previamente traçado e profundamente trágico tanto mais por sê-lo de maneira dissimulada disfarçada amortecida e resignada a individualidade de Wilhelm tem sua unidade harmônica ainda que irrealizada destruída ao mesmo tempo Wilhelm forçosamente se ajusta ao seu gênero literário e por que forçosamente porque se ajusta apesar e por causa do que a torre da sociedade da torre exige dele à luz da teorização sobre romance e drama a torre exige de Wilhelm uma ação dramática a ideia kantiana de autonomia determine-se por si mesmo no contexto do clero é a ideia que a torre procura incutir em Wilhelm a ironia consiste em que Wilhelm é determinado por aqueles que lhe rogam ser independente e autodeterminado ou seja quer que prevaleçam em Wilhelm caráter e ação ativa a conformação das circunstâncias em vez de sentimentos e passividade diante dos fatos contudo ela tão somente é capaz de conduzir porque ele próprio caracteriza-se como que é realmente um passível herói humanístico aí aqui no livro 7 capítulo 9 um dos emissários da torre no ritual de aprendizado diz talvez possamos agora chegar agora a um acordo sobre destino e caráter o entrelaçamento de caráter e destino do herói evidencia-se sobretudo na necessidade de Wilhelm aceitar passivamente as circunstâncias e se formos radicais na ideia de passividade concluímos que um herói predominantemente passivo é aquele que não tem domínio sobre o curso das circunstâncias ele é apenas receptor moldável a Bildsamkeit de Schiller seu poder de ação é anulado nada do que ele fizer será o suficiente para mover as circunstâncias as quais se movem paralelamente aos e em parte de acordo com os sentimentos do herói mesmo sem a mediação da ação a ideia de passividade tem como pressuposto os antagonismos da modernidade que sustentam a ideia de que o indivíduo não age mas apenas reage determinado por tudo que lhe é oposto exterior no romance de Goethe a tragédia de Shakespeare e na tragédia de Shakespeare vê-se a correção e os limites dessa concepção a correção porque as circunstâncias em última instância são uma casualidade para o indivíduo singular defrontam-se com ele e o único comportamento possível dele para com elas é a aceitação e nesse sentido pode ser também entendido o conceito de resignação se a crença do herói nas circunstâncias no destino no acaso permite-lhe ser passivo é a objetividade das circunstâncias que o obriga a ser passivo a articulação entre a necessidade que os heróis tem de agir e a liberdade para isso relaciona-se diretamente nas obras e na vida a configuração entre acasos isso não precisa significar necessariamente porém uma postura conservadora frente à realidade a tomada para si de tais circunstâncias pode torná-los cada vez menos aptos a serem apenas portadores mecânicos das determinações sociais entretanto a impossibilidade de autodesdobramento de tendências inatas e o necessário redirecionamento dos mesmos das mesmas no caso de Wilhelm da atividade estritamente capitalista né acabam paulatinamente fundamentando a facilidade e o consequente destino trágico do herói então é isso gente numa toada num respiro obrigado muito obrigado Manuela por sua excelente exposição já entrando agora nesse âmbito alemão né da recepção com todas essas etapas né e também por essa interpretação já do próprio da questão Shakespeare incidindo sobre o Wilhelm né no romance muito obrigado bem então eu vou agora falar um pouco numa direção de já introduzir o debate né digamos que eu vou meio que ocultar aqui o meu o meu trabalho de quase 30 páginas preciso pensar algumas coisas né mas eu vou falar um pouquinho do Shakespeare e do Goethe no âmbito do projeto que eu tenho aí de escrever um livro sobre o Wilhelm Meister né e esse seria um capítulo né que como eu falei aqui eu tenho umas 20 30 páginas e agradeço aí pelas duas contribuições vou tentar colocar alguns pontos apenas né menos desenvolvê-los mas mais indicá-los né começando com esse tópico da recepção né recepção de Shakespeare na Alemanha que tanto Pedro e a Manuela abordaram né o o o eu penso da seguinte maneira é para mim Shakespeare tem a ver com esse com esse com esse enunciado colocado no nosso colóquio nosso encontro de hoje drama ou romance na forma de uma pergunta considero esse capítulo sétimo do quinto livro o ponto culminante de toda a recepção que há no romance do Meister do assunto Shakespeare Dito de outra maneira se trata na minha visão de uma abordagem da relação entre teatro e romance entre esses dois gêneros né e aí a pergunta é como isso se desenvolve antes do romance do Goethe na recepção de Shakespeare na Alemanha e como isso é trabalhado pelo próprio Goethe no interior do romance nas suas várias etapas eu pessoalmente acho que há seis momentos de reflexão sobre o Shakespeare no interior do romance né bem mas começando antes de mais nada isso também tem que ser dito aqui a Manuela tocou nesse assunto né uma grande interrogação que se faz é também essa em que medida Hamlet se identifica Meister se identifica ou se diferencia do Hamlet quer dizer em que medida ele ao tratar do Hamlet está tratando de si mesmo no romance essa é uma pergunta que é perseguida por inúmeros intérpretes né e eu também coloco uma questão anterior ainda quer dizer o problema anterior de Meister e Hamlet é o problema de Meister e o teatro sendo que Hamlet é um momento do do que eu chamo a história do teatro que aparece no romance do Goethe quer dizer aí uma das teses que eu tento desenvolver no livro que antecede o surgimento de Shakespeare é que eu parto do fato de que o romance apresenta uma espécie de crítica histórica do teatro começando pelo teatro de marionetes passando pelo teatro ambulante dos primeiros livros passando pelo teatro francês que é o paradigma que guia o Meister quando ele apresenta aquela quando ele se apresenta no castelo né e quando ele então descobre Shakespeare que aliás é o Yarno que indica pra ele você não conhece Shakespeare e aí ele fala todas aquelas coisas ah não é que ele é um monstro e assim por diante então naquele momento o Meister está imbuído de princípios da estética francesa e ele então vai rejeitar de início o Shakespeare né só que aí começa toda uma nova etapa de aproximação do Shakespeare né que tem muitos elementos né o fato de que ele vai se recolher pra estudar o Shakespeare significa que o Shakespeare é o signo da interioridade também é muito importante perceber que que Shakespeare coincide com a relação de Meister com o Cerlo o diretor de teatro jamais afeito ao exercício mais profissional no teatro diferente do anterior diretor Melina né tanto quanto primário ainda né improvisado amador né então tem tem tudo isso é quando é mencionado o Gottschett quer dizer nesse momento francês também outro grande ponto que a gente precisava abordar aqui é o teatro nacional alemão né o Erich Truns da edição de Hamburgo tem uma nota a meu ver muito boa sobre esse assunto que todos os comentadores sempre citam né a história do teatro nacional alemão quer dizer esse é um assunto que permeia toda essa recepção do Shakespeare na Alemanha mas voltando e também para caminhar um pouco para não esticar tanto vamos lá uma das coisas que eu estou fazendo no meu capítulo Shakespeare é por onde passa a recepção antes do romance eu tenho a Manuela expôs a partir do livro dos dois volumes da recepção expôs algumas algumas ideias o Pedro também no seu livro tem todo um percurso o primeiro livro depois o outro também é ok é um assunto enorme Lessing Wieland Herder aí o romantismo aí o próprio Schiller o Schelling depois mais adiante Hegel eu da minha parte penso o seguinte partindo justamente do problema romance e drama eu acho eu penso em caminhar por três momentos o primeiro é Herder o segundo é o romantismo principalmente Friedrich Schlegel esse estudo sobre a poesia grega que a Manuela citou e chegando no Hegel eu vejo esses três momentos afinados com o problema que aparece justamente da relação entre romance e drama começando principalmente pelo Herder porque o Herder é mais importante na minha visão que o Lessing porque o Lessing ele ainda está muito ligado a poética de Aristóteles e e não aparece algo que aparece no Herder que pra mim é muito importante Herder pensa o Shakespeare a partir de uma dimensão épica que ele vê no Sófocles operado pela poética de Aristóteles eu tenho aqui alguns trechos em que ele fala que o que Shakespeare é irmão de Sófocles o Herder né e aí ele Herder tem a seguinte tese partindo da origem uma preocupação muito importante para o Herder é de onde vem o drama qual é a origem dele e aí ele vê no mundo grego a origem de Sófocles o exemplo predileto da poética de Aristóteles em Homero e ele então tem toda uma preocupação com a dimensão épica da tragédia de Sófocles a partir do Homero e isso ele de alguma maneira transpõe para a origem do drama shakesperiano né e daí assim pulando aqui rapidamente no ensaio do Herder né ele vai dizer que o Shakespeare é um labirinto e essa expressão do labirinto é o próprio Meister que também usa ele fala duas vezes que é um estranho um estranho estranho labirinto né ao passo que o Herder fala que o Shakespeare é um belo labirinto de cenas então essa ideia né de uma dimensão épica no Shakespeare não tem em vista recuperar justamente o épico do drama mas isso prepara a passagem do drama para o romance que é o que acontece a meu ver no interior do romance do Goethe o romance do Goethe é uma uma passagem do teatro enquanto gênero um acerto de contas do aspecto trágico para o aspecto do romance da prosa quer dizer é o romance se afirmando a partir de uma espécie de atingimento do ponto culminante do drama ou seja no interior de um romance se mostra o ponto culminante do drama né e aí uma certa ironia também com o Hamlet o teatro dentro do teatro né enfim então para mim eu não vou aqui conseguir dar conta do Herder que seria o primeiro ponto né eu só vou dizer uma coisa rápida aqui esse trecho que você inclusive citou a Manuela do Meister sobre o plano sem plano e tal né tem ali alguns probleminhas de tradução na tradução brasileira que de resto é muito boa acontece que Herder ele introduz por exemplo termos como evento grande acontecimento para pensar o Shakespeare e isso é justo são as mesmas palavras que o Meister usa quando se refere a isso né vou até aqui tentar achar rapidamente a passagem em que isso fica claro e eu acho que a tradução não está muito não consegue captar essa dimensão épica que o tempo todo está sendo está sendo trabalhada né é bom enfim aqui talvez eu não ache esse trecho ah o trecho da página 301 do romance né o herói disseram só tem na verdade sentimentos a palavra alemã é Gesinnunger isso aqui é o mais que está falando são são unicamente os fatos que o impelem essa palavra fatos traduz Begebenheit e é por isso que a peça ganha em termos de extensão alguma coisa de romance ora essa frase essa frase aqui o herói só tem na verdade sentimentos não está bem traduzido sentimentos ele tem Gesinnunger Gesinnunger são intenções pensamentos ampliados são unicamente os fatos não não são os fatos são os eventos de gebenheit que o maestro usa esses são termos que estão no herder são trabalhados exaustivamente quando o herder diz que no Shakespeare não há ação há evento há acontecimento por isso que ele vai falar de labirinto o labirinto dá conta do evento enquanto acontecimento né bom eu só estou pegando um ponto mas vamos mais vou tentar ir mais rapidamente agora falando aqui muito então o herder é o primeiro ponto por que o romantismo é o segundo porque no romantismo você falou isso também Manuela indicou o Friedrich Schlegel naquele estudo sobre a poesia grega ele pensa o Shakespeare como não sendo natureza mas artifício arte né portanto Shakespeare como o Schlegel ele é pela primeira vez interpretado como poeta moderno em sentido amplo inclusive é colocado do lado de Dante e do próprio Goethe como uma espécie de tríada ora justamente colocar o Shakespeare do lado do Dante vai nessa mesma linha que vem do herder de um certo um certo carácter épico por trás do do Shakespeare e só pra eu já aqui meio que correndo por que o Hegel então num terceiro momento né por que o Hegel vai colocar o Shakespeare como o início da época moderna né só que ao mesmo tempo o Shakespeare tem um problema que ele vai expor a subjetividade no seu ponto mais alto com o desenvolvimento das paixões mas ao mesmo tempo paira no ar de toda a poesia moderna arte moderna o fim da arte ou seja que é justamente o conceito de prosa ou seja de novo retorna essa dimensão épica com uma outra nomenclatura que se chama prosa né e que é o que vai ser um limite um limite de para que se possa repetir Shakespeare depois de Shakespeare ou seja necessariamente é preciso abandonar o paradigma do trágico e avançar para o paradigma do romance mesmo né por isso também só talvez esquentando um pouco o debate do que a Manuela falou no fim da sua pelo que eu entendi não sei se entendi bem a sequência que você deu mas eu tive a impressão que você ainda lidava lida com a ideia de uma tragicidade eu lido com uma ideia de que de que essa tragicidade num certo momento ela abre espaço para uma outra coisa que não é trágica o romance a rigor ele não ele não é trágico quer dizer a prosa não é trágica eu acho que você falar do trágico assim você ainda está lidando com uma certa antiguidade né que eu acho que começa a ficar para trás né então bom são diferenças que a gente pode discutir aqui né mas é um pouco esse destino final do Meister eu não vejo que fique marcado a tragicidade né agora bom eu nem falei agora daqueles seis momentos né que seria fundamental entender mas eu acho que está presente essa discussão que vem do Herder passa pelo Friedrich e está no Hegel né e isso aparece da seguinte maneira no interior do romance de início Meister discute o caráter de Hamlet né e daí ele vai tem um trecho em que ele aproxima o caráter de Hamlet muito ao ao que o Winckelmann pensava sobre os gregos que Hamlet é alguém sereno calmo né e e que ele então e aí também muita metáfora orgânicas quer dizer aparecem né ele é uma flor depois vem a famosa que eu considero uma das dos trechos centrais que o Hegel cita nos cursos de estética que ele é uma planta né um carvalho que rompe o vaso né então ele é o conteúdo dramático quer dizer o conteúdo ele não cabe a meu ver no interior da forma dramática de novo insisto um pouco nesse ponto de que há alguma coisa no Shakespeare que vai além do drama e que prepara para uma outra estímulo digamos assim uma outra disposição anímica que vai ser a disposição do romance justamente prosaica e aí talvez eu esteja muito hegeliano na minha leitura né é o que o Hegel vai falar né lá na quando ele critica o Maesta nos cursos de estética no terceiro capítulo da forma de arte romântica né não há por que considerar esse destino do Maesta de alguma maneira como ainda mantendo algo elevado né que no fundo depois que se passam os anos de aprendizado os chifres são aparados e a vida de alguma maneira segue normalmente é claro que isso pode dar a margem de que o indivíduo deve aceitar simplesmente o real não é bem isso também que se põe né mas em certa medida é também né bom então só assim problematizando né e eu bom eu estou aqui a parte dos seis momentos do do Maesta em relação ao Hamlet tem toda a parte do carácter o carácter que se desenvolve é curioso que então num terceiro momento aparece essa expressão que a peça é cheia de planos o Maesta interpretando o Hamlet a peça é cheia de planos mas o herói não tem plano nenhum ora essa passagem que você também mencionou Manuela eu a leio muito em vista do Kant da terceira crítica do Kant ou seja é uma finalidade sem fim e aí eu me alio a uma série de considerações do Schiller nas cartas com o Goethe de que e o Schiller totalmente inguido do Kant quer dizer ele vê no Maesta isso né o Maesta por exemplo quando ele fala anos de aprendizado é um conceito de relação o Maesta ele é guiado pela imaginação portanto ele não tem plano nenhum inclusive o conceito de formação não pode estar na frente dele mas tem que estar atrás dele porque se ele tivesse um plano ele não precisava se formar né e então a maestria está por detrás ou seja o planejamento essa maestria a gente pode também pensar que ela é de alguma maneira encampada pela sociedade da torre que tem um pouco aí uma ideia de plano se bem que é o real também de alguma maneira que é planificado né mas o herói o personagem ele não tem plano por isso também que ele não é herói é a discussão que o Schiller fala Maesta não é herói a crítica que se faz ao Kerner que pensava que Maesta era o Humboldt critica o Kerner bom aqui eu já estou indo em outras coisas do romance ultrapassando aqui todas as coisas né mas então e aí avançando nos momentos eu estou no terceiro no quarto momento Maesta fala que Hamlet tem um momento interno e outro momento externo o interior e o exterior e que a grande dificuldade é que o interior tem que ser mantido o exterior pode ser dispensado se for para ensinar o Hamlet deve-se preservar o aspecto do carácter que ele colocou no início ou seja a tal da interioridade que o Hegel também percebe como essencial no Shakespeare e sacrificar o exterior aí que entra também a tradução que eu considero um quinto momento quando eles discutem a tradução de Shakespeare Shakespeare tem que ser traduzido e aí entra primeiro o Willand que é uma tradução em prosa é importante isso e porque depois o August Schlegel vai fazer uma tradução poética o romantismo considera que Shakespeare precisa ser apresentado em poesia e o o Willand não então essa é uma questão também importante e aí o ponto culminante é quando eles chegam lá naquela pergunta no sétimo capítulo e eu só queria dizer sobre isso que esse breve capítulo que trata de aspectos do romance e do drama que você também mencionou Manuela e que é óbvio e que depois entrou no ensaio sobre poesia épica e dramática que muitas vezes é publicado separadamente às vezes é anexo da correspondência ou aparece nos escritos sobre literatura do Goethe é interessante notar que só depois de uma de inúmeras discussões do Hamlet é que se chega a teoria quer dizer a teoria vem depois e não antes quer dizer essa é uma coisa muito importante diante da da crítica às poéticas tradicionais é necessário haver uma crítica de arte anterior à teoria da arte aliás é dali que o romantismo tira a meu ver o romantismo tira o conceito de crítica de arte do romance do Goethe quer dizer isso quer dizer todo esse processo longo de amadurecimento crítico é interessante também só para terminar agora é notar que eles levam dias para discutir quer dizer se você pega os capítulos do livro 4 eles começam lá no terceiro quinto depois vai no décimo sexto e vai assim eles vão se demorando por dias em torno da discussão sem falada de que o maestro ficou uns dias trancado no seu quarto então essa ideia da crítica quer dizer a crítica como processo a ser exercido é muito importante e que a reflexão quase que domina muito mais do que a encenação Hamlet é encenado uma vez só e acabou quer dizer se discute enormemente se critica para ter uma única apresentação e depois pega tudo fogo aliás quer dizer então é uma é uma sequência curiosa né e inclusive nesse ponto agora para terminar mesmo um ponto que eu acho que talvez ainda precisa ser trabalhado eu preciso trabalhar é a encenação né tem alguns elementos ali meio curiosos né falta o fantasma e de repente ele entra lá e daí tem aquela bilhete lá fuja fuja e assim vai então é é também um capítulo do Shakespeare no romance como ele é encenado né e é isso então né e lembrando também que o trecho do do famosa carta capítulo 3 que o Auerbarra analisa né do livro 5 né a carta em que mais fala da formação de que me adianta fazer um um bom ferro se o meu interior está cheio de escórias né isso tudo tem alguma coisa a ver com com o Shakespeare né embora pareça não ter né bom então é basicamente isso eu vou agora abrir aqui para o público presente para as perguntas e muito obrigado aí bem perguntas não sei se tem alguma pergunta do online eu acho acredito que não né não né então fica aberto aqui público presente ou alguém da mesa gostaria de Manuela ou Pedro complementar algum ponto obrigado a pergunta vai para o Pedro direto e ela se suscita justamente nessa última dúvida que o senhor colocou professor sobre a forma eu anotei aqui porque ele falou que as primeiras montagens do Shakespeare tinham efetivamente uma alteração formal e aí eu queria juntar em duas mas a questão é quando a gente trata esse aspecto formal ele era só em termos de encenação ou já tinha essa alteração de poesia para prosa e se essa esse aspecto que era alterado tanto na Inglaterra quando ele vai para fora ele se acentua ou não se tem algum dado histórico nesse sentido se acentuar dessa alteração formal quando chega ou na França ou na Alemanha onde quer que seja obrigado tá é não boa essa pergunta é bom que me permite falar um pouquinho desse ponto que eu tinha mencionado de passagem mas eu acho que é super importante até quando eu fiz esse primeiro livro sobre a recepção alemã do Shakespeare foi curioso porque a resenha desse livro foi escrita pela Bárbara Leodora e eu soube no dia anterior que ia sair esse exemplo que eu fiquei morrendo de medo porque a Bárbara Leodora era uma crítica não sei se vocês acompanhavam a Bárbara Leodora era uma crítica de teatro super temida assim porque ela escrevia críticas muito contundentes e tal mas ela ao mesmo tempo era uma Shakespeareanóloga até hoje muito respeitada nesse meio assim eu estou fazendo um pós-doc na literatura inglesa agora e todo mundo respeita muito o trabalho dela e tal mas enfim uma coisa que ela falou na resenha do livro que foi uma resenha legal na verdade ela gostou do livro e tal então pra mim foi ótimo mas ela apontou essa questão em que medida essa discussão sobre a forma do teatro tem importância pra recepção e a gente nesse sentido é interessante porque toda a discussão que o que o Marco tá propondo de como é que o como é que o Phil Hellmeister discute lá com o Cerlo sobre o Hamlet que texto é esse do Shakespeare que tá ali e que concepção de encenação do Shakespeare que poderia estar em jogo que tem muito a ver com essa pesquisa em torno do momento do que que era a concepção de teatro que leitura que você tava fazendo do Shakespeare por exemplo tinha essa tradução em prosa o Goethe conta que leu a tradução do Will e o impacto que ela teve a gente sabe que é uma tradução em prosa e essa ideia de adaptar o Shakespeare e montá-lo com muitas adaptações e cortes e tal tinha preponderado por muito tempo mas essa preponderança tinha a ver com o classicismo então é interessante porque até tem a ver com a questão que a Manuela colocou porque tem tem comentadores dessa recepção que dividem em dois momentos eu gosto dessa divisão em três momentos tem alguns comentadores que dividem em três porque eles falam tem um primeiro momento que é o Gottschede a década de 1740 que é essa reação contrária com uma visão ainda do classicismo tem um segundo momento que é a discussão da geração ali do Sturmundrang do próprio Goethe por exemplo que vem desde o Lessing que é Shakespeare é em que medida você deve adaptá-lo em que medida o público alemão pode entender aquele teatro qual é a diferença é um elogio mas com uma série de reflexões em torno da diferença e tal e aí botaria o momento do romantismo de uma veneração como um terceiro como se tivesse assim eu acho interessante fazer essa divisão de uma porque ela diz respeito a oposição do Goethe em relação aos românticos também que ele trouxe para o romance e que ele está muito presente nesse texto sobre Shakespeare Shakespeare e o sem fim então acho que é super importante hoje em dia para quem estuda Shakespeare é essa caracterização da forma do teatro elizabetano porque é um teatro afinal que vem de uma história diferente e que por exemplo os teatros da época o próprio Globe ele tem uma forma de palco que é vem de uma adaptação das carroças das trupes que eram como é que eles trabalhavam nas praças públicas porque é um teatro de arena é um teatro de arena o público ficava em pé uma situação teatral totalmente diferente da situação do palco italiano como ela foi se consolidando no continente e tem os elementos cênicos o alçapão que você dá para um espaço escondido embaixo e o balcão isso pô quantas peças do Shakespeare usam esses elementos e aí você vai transpor essas essas ações para um teatro que não funciona assim como é que você vai fazer soluções são diferentes não tinha cenário pouco cenário muita imaginação como é que você vai usar por exemplo o Goethe critica isso toda aquela passagem do Hamlet que é num navio e que ele só conta isso depois o Wilhelm Master discutindo isso não vamos tirar esse negócio então acho que essa discussão da forma é super importante assim para situar o que que está acontecendo ali no romance em relação a apropriação do Shakespeare mas assim respondendo diretamente acho que tem lá já uma uma noção assim de que o Shakespeare é um autor que precisa de adaptações essas adaptações no caso do Goethe já não estão a serviço tanto de uma visão classicista estão a serviço de uma outra coisa então o que que seria isso tem a ver com o que que o público alemão espera do teatro tem a ver com a questão que o Marco formulou que teatro era esse teatro alemão da época também como uma terceira referência a gente está trabalhando com essas três o teatro francês o Shakespeare e o teatro alemão da época e aí como é que você vai trazer o Shakespeare para o público alemão e com que texto talvez complementando bom depois eu queria ver o que a Manuela também pensa mas só um pequeno acréscimo aqui a essa discussão da forma né Hegel critica o Ludwig porque o Ludwig tinha essa ideia de que Shakespeare tinha que ser representado tal como era na sua época e aí o Hegel fala não, não, não é assim porque não você não tem que reproduzir os costumes de um tempo né é que o Hegel tinha uma pequena bronca com os românticos por exemplo quando eles acham os pintores os nazarenos eles pareciam se vestiam como na época renascentista porque eles porque eles eram então católicos né isso Hegel falava que isso não era você tinha que levar em conta o presente sempre e não dá para reproduzir simplesmente o passado bom mas eu queria só complementar toda uma discussão que existe na Alemanha no próprio Goethe no Hegel e no Lukács mesmo o Lukács fala naquele texto que ele faz sobre o Meister que a questão que o Shakespeare vai além do teatro quer dizer Shakespeare como poeta o Lukács fala do humanismo né quer dizer ideais humanistas né então tem isso também né não é que eles vão dizer que é o Shakespeare dos sonetos e tal não é o Shakespeare enquanto significado de mundo e é curioso que o que o Meister fala justamente isso logo no terceiro capítulo no primeiro capítulo do terceiro livro todos os presságios em relação a humanidade e a seu destino que me acompanhavam desde pequeno sem mesmo adverti-los encontro-os realizados e desenvolvidos nas peças de Shakespeare então Shakespeare é uma vivência quer dizer ele é uma inclusive ele fala que ele começa a perceber o mundo de modo diferente o Meister Meister começa a pôr em dúvida que o que se passa no mundo era diferente do que havia imaginado então Shakespeare é é claro que isso não não vai ser conseguir você não vai conseguir ver isso no Shakespeare mesmo assim mas é toda mas também se a gente vai no Hamlet quantas passagens no Hamlet não tem a ideia de algo que vai muito além do teatro mesmo ser e ou não ser inúmeras passagens que isso vai além de qualquer encenação quer dizer ele remete a a uma coisa assim da humanidade e olha eu vou colocar agora uma tese que eu já venho pensando nos últimos tempos todo esse lado do Goethe que vocês já devem ter percebido máximas e reflexões o Goethe tem inúmeras inclusive há quem pense que ele é um sábio eu acho que o Goethe pegou isso de Shakespeare no sentido de sempre ter assim uma visão sobre a humanidade e tal e isso o Hegel mesmo observa que às vezes é maçante no Shakespeare está lá no meio da ação e de repente belíssimas palavras são proferidas que não tem a ver diretamente com a ação quer dizer então a gente quer dizer a minha tese é essa de que o Shakespeare é uma é uma experiência de mundo que um mar como diz o próprio Hamlet então é um Hamlet o Meister confundindo agora Hamlet e Meister o tempo todo acaba identificando não sei se a Manuela gostaria de acrescentar algo a isso eu em relação a forma agora me veio uma uma ideia que base na apresentação do Pedro que que ele disse que o teatro de Shakespeare ele ele está numa espécie de uma transição né ele ele vem ele incorporou a tradição anterior que seria uma tradição que me lembrou um pouco o Hans Wurst que são os Erlequins né dos alemães aqui é na no século 18 é que são aqueles teatros de improviso tal populares e tal é diferente do teatro de corte que aí representavam os dramas clássicos do francês franceses né mas que que então o Goethe ele faz essa essa incorporação desses elementos e está recriando na verdade o gênero dramático né é eu sei aí eu acho que o professor Pedro talvez tenha mais informações que o a peça Hamlet ela não foi dividida em cinco atos pelo próprio Shakespeare né ela foi dividida em cinco atos pelo editor que já foi uma primeira intervenção num texto acho que é o quarto um depois do primeiro fólio segundo fólio quarto um que seria então cada um é diferente do outro né essas três fontes originais aí são são três diferentes e uma é a mais curta se não me engano é a segunda o fólio dois segundo fólio é mas cada uma tem elementos que as outras não tem mas a maior delas seria o quarto um se não me falha a memória bom e aí o editor então ele ele divide a peça em cinco atos porque não era dividida e é uma peça que como eu comentei ela dura mais de quatro horas né então isso também não tinha um equivalente na época ele também estava então recriando a forma dramática né e eu acho que faz sentido pensar que parte dessa recriação parte importante para essa recriação acontecer foi a caracterização do do personagem central que 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 é aquele que guia a trama central por mais que outras coisas e elementos épicos que o próprio Goethe percebia né é estivessem presentes ações paralelas acontecimentos em torno a caracterização do personagem principal é que possibilita que o drama então se alongue dessa maneira totalmente ultra alongada né tipo dobro e depois você vê que essa percepção dessa mudança na forma dramática ela foi entendida dessa forma pelos autores do Sturmund Drang né porque o primeiro o Header que capta elementos ali por causa da sua visão de historiador que eu achei pertinente né colocar dessa maneira mas você vê que o Goethe quando ele faz o Goethe von Belich ele faz uma peça que era para ser lida ela não era para ser encenada ele já faz para ser lida então assim 59 sei lá quantas cenas lugares em que se passa ação também mais de 50 lugares vários dias ações paralelas então assim impossível encenar né e seria o drama histórico né contando justamente com esse elemento épico contando o momento da história um momento de uma evolução social de grandes estruturas se movimentando e tentando colocar no destino de um indivíduo o personagem principal essas mudanças grandes mudanças sociais acontecendo né então então eu não eu digo assim diria né que no Hamlet fica bem claro isso não sei em outras peças do Shakespeare como é que isso se daria né essa mudança de forma e que o elemento ali da caracterização que ele é um mestre né da caracterização porque ele coloca as palavras de cada personagem de acordo com a sua posição social como fala retórica trejeitos vocabulário tudo isso aí era isso que era a grande arte da caracterização que todo mundo louvava né então levando em conta que ele é um mestre da caracterização o o herói ou o protagonista ele tem então ser Spitzer né tem que ser o máximo da caracterização e o máximo da caracterização ao meu ver que ela tem que corresponder a forma e aí é uma questão quem que vem antes qual é a prioridade ali ele quer manter a forma ele quer né manter esse personagem dessa maneira que eu encarei aqui nessa discussão por causa induzida né pela discussão que é feita pelo romance né como essa característica da passividade né de interiorização esse sim e tal enfim então me vem essas considerações a mente assim num primeiro momento só só complementando rapidamente que a Manuela falou eu tava olhando nesses dias o capítulo do Auerbach sobre o Hamlet o príncipe cansado então ele termina termina aliás dizendo que o Goethe e cita esse trecho da planta dizendo que no Shakespeare não tem não tem uma relação entre o elevado e o baixo e que o Goethe introduz o popular justamente o Nuggets von Berlichingen o povo participa e tal e que isso por mais que isso no Shakespeare não é claro por mais que no Shakespeare tenha às vezes elemento do povo Shakespeare separaria não sei se você concorda ou se eu interpretei bem o Auerbach naquele momento mas ele fala Shakespeare jamais mistura o elevado com o baixo eu achei estranho porque mas tá lá tá lá no capítulo poxa a consideração da Manuela achei muito boa essa ideia de que há uma reinvenção do drama e da tragédia né no teatro elizabetano até um elemento eu fui como eu falei de memória eu esqueci de um elemento super importante porque o teatro elizabetano também é especialmente o teatro que se voltou para a história né e se a gente pensar o tradicional assim dramaturgia antiga é ter como fonte para os seus enredos o mito e o drama elizabetano o Shakespeare inclusive o começo da carreira dele é muito marcado pelo que se classificou como sendo drama histórico então no primeiro fole você tem a divisão em três gêneros comédias tragédias e drama histórico history que era chamado só history que são dez peças do Shakespeare especificamente as peças que tratam da história da Inglaterra mas é interessante porque nas tragédias do Shakespeare também a fonte para o enredo porque quase não existe roteiro original é sempre adaptação de uma coisa que já existia e a fonte principal para os dramas históricos e as tragédias são crônicas históricas então todos os dramas históricos do Shakespeare são baseados em crônicas históricas sobre os reis ingleses Macbeth também vem daí Healia vem daí em parte Hamlet vem de uma outra crônica uma crônica sobre a história da Dinamarca então tem uma coisa que é importantíssima para o texto do Herder a ideia de que você faz um teatro a partir da história condições geográficas e históricas do nascimento do teatro que precisam ser levadas em consideração que não é mais um teatro que nasce das cerimônias religiosas gregas é um teatro que nasce de um outro contexto e aí então esse é o outro elemento super importante e a ideia de que o Hamlet é uma peça muito peculiar no cânone shakespeariano de fato enfim eu trabalhei muito com isso nesse livro Hamlet é a filosofia e assim o Hamlet tem três textos tem três versões várias peças do Shakespeare não tem um texto definitivo único então no caso do Hamlet você tem três Manuela é o primeiro quarto segundo quarto e o fólio os três principais confundi o fólio com o quarto o segundo fólio é igual mais ou menos ao primeiro então o primeiro fólio é aquele que era chamado o bad o primeiro quarto bad quarto que é o mais curto é o primeiro quarto tem tradução em português até muito legal uma edição crítica porque é mas o que que você considera hoje em dia que talvez esse que os críticos num certo momento achavam que é o bad quarto porque é uma versão menor e supostamente feita a partir da memória dos atores que fizeram a peça talvez seja a versão da peça que foi montada porque ele é do tamanho certo para ser montado ele pode ser montado em duas horas porque se a gente comparar com quase todas as peças do Chico a Hamlet é a mais longa e é a peça que tem a sua versão em texto meio impossível de ser montada inclusive pensando o quanto duravam as peças no teatro do próprio Globe que era a luz do dia então qual é o texto do Hamlet que foi de fato montado esse que dura quatro horas talvez não possa ser mas a versão que está no fólio que é a edição dividida em cinco atos e tal é essa muito longa é o dobro quase do Macbeth por exemplo ou da Tempestade e tal então de fato é uma peça que tem essa peculiaridade o Shakespeare é um grande mestre na elaboração dos protagonistas das suas tragédias tanto é que as tragédias ganham o nome dos protagonistas Macbeth Hayley Hamlet e aí tem todo um estudo assim também de como a partir dessa época em que ele se voltou para as tragédias a representação da interioridade ganha toda uma dimensão que ela não tinha antes então por exemplo tem um estudioso das influências do Shakespeare que considera que isso vem da leitura do Montaigne teria toda uma relação com os ensaios uma nova maneira de pensar a subjetividade uma ideia de que você fala em primeira pessoa fazendo reflexões que problematizam o seu lugar no mundo e se a gente for ver é interessante porque os soliloquios das peças anteriores dos dramas históricos não são reflexivos assim como são no Hamlet os soliloquios reflexivos começam no Júlio César em 1599 se você for ver os soliloquios dos dramas históricos você tem o Ricardo III por exemplo é o soliloquio típico do maquiavelista que é o cara que fala assim olha só como eu planejei que eu vou derrubar todo mundo que eu sou um vilão não sei o que falando para o público agora vou enganar todo mundo aí ele atua para os outros e a partir de um certo momento Shakespeare parou de escrever soliloquios assim e começou a escrever esses soliloquios que do ponto de vista do quanto eles cabem no gênero dramático é muito estranho o que é que o cara está ser ou não ser que papo é esse e realmente tem um momento da carreira do Shakespeare que ele começou a trabalhar assim que a gente deve pensar o que ele estava incorporando e o que isso significa eu acho eu acho super legal pensar que o significado que isso teve para a geração lá do Goethe para os alemães dessa época é já pensar nessa problematização que eles veem na própria peça do Shakespeare do quanto isso cabe no teatro do quanto está rompendo os limites do teatro e portanto enxergar isso como o que já aponta para um novo gênero que tem a ver com dizer Shakespeare é o começo do moderno Shakespeare é o romântico essa identificação de alguma coisa quer dizer está no início disso aqui que é o pensamento moderno a arte de um outro jeito por isso a posição do Schiller é bem curiosa também a coisa de ser o ingênuo e o problema em relação a isso muito bem perguntas pode fazer uma mais uma última pergunta já haviam então já que foi comentada pela Manuela e pelo senhor uma recepção crítica porque quando o professor coloca a pergunta Shakespeare é drama ou romance isso hoje no teatro a gente vai ter um outro entendimento de drama já não é mais o mesmo drama porque até então o drama aristotélico seria a tragédia e a comédia hoje a gente já entende o drama como o drama psicológico episeniano então já existiria então quando o professor pergunta Shakespeare é drama drama ou romance se esse drama for o aristotélico trágico talvez ele esteja bem mais próximo do romance agora já teria uma recepção crítica sobre essa diferenciação shakespeariana dele não ser mais uma tragédia pura por não cumprir o tempo o espaço personagem reflexões intervenções épicas retira o coro enfim tem várias características que já já tem alguém que define além do drama histórico um outro nome para Shakespeare os alemães dessa época já estavam pensando nisso tanto é que há uma diferença na Alemanha se fala em tragédia como tragédia clássica mas tem toda essa discussão em torno do Trauerspiel que é o o gênero correspondente lá no período do Barroco que é o assunto que o Walter Benjamin estuda no livro dele mas tem essa diferença e até eu lembro quando eu estava fazendo o doutorado sanduíche eu traduzi um livro do Peter Zond que é muito interessante sobre isso que é o ensaio sobre o trágico o Zond aliás é um grande teórico dessa discussão sobre o drama tem o drama burguês a discussão toda sobre o teatro moderno e aí o meu supervisor lá na Alemanha o Martin Klotz quando eu expliquei para ele que não tinha propriamente uma palavra em português para Trauerspiel e que nas traduções portuguesas tinha que falar drama drama barroco drama trágico ele ficou chocado com isso ele falou mas como assim Trauerspiel não é drama justamente é diferente do drama então é super problema terminológico mas eu acho que tem já desde essa época essa discussão por exemplo no próprio Schiller tem essa discussão poetológica assim no Lessing também que é em que medida essa reinvenção da tragédia na modernidade já é uma outra coisa que talvez tem que ter um outro nome porque não tem as características do que era a tragédia então tem vários elementos disso a relação com o destino a relação com o plano superior o conteúdo a forma que não tem mais o coro tem vários elementos dessa discussão mas já aparece nessa época nitidamente esse problema com certeza muito bem acho que podemos ficar por aqui dentro do nosso tempo eu queria agradecer imensamente ao Pedro a Manuela pelas excelentes contribuições na minha visão foi uma tarde agradável muito instrutiva então ficamos por aqui muito obrigado a todos e continuamos agradecer a todos 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 O que é isso?